Reggae Music! Começou o favor! Eu queria ver as mãos de todas as pessoas que acreditam Que essa noite pode ser especial Quando a noite cair o som Te trazer algum sonho bom E fazer tudo transcender Se a estesa vai sumir e ninguém vai sofrer Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver sorrido Não chora! A nossa vida é feita bem ou para se aprender E agora? É hora de cantar, se libertar não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente igual não é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh, oh Night Lush Reggae Horror Chegou! Oh, oh Transomando toda noite em amor Women Oh, oh Night Lush Reggae Horror Chegou! Oh, oh Transomando toda noite em amor Dubois É boas Depois da tua mão eu quero muito mais Não quero vida ganha, vou por muito atrás A luz do seu sorriso pela noite é demais Prazer já vai cair no dia de paz Sintonize sua vibração Não há tempo pra viver em vão E não pense mais em desistir Existe o mundo que só quer te ver sorrir Não chora A nossa vida é feita mesmo para se aprender E agora? É hora de tentar se libertar, não vai doer Deixa a energia do som te levar A vibe positiva solta pelo ar Quem sente igual não é capaz de amar Tá sempre livre pra cantar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Transformando toda noite em amor Oh, oh, Nat Rios, Reggae Power chegou Oh, oh, transformando toda noite em amor Colégio São Paulo Batibou, 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 Batibou